Bom, olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast de biologia. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que pode ou não ser muito gostoso, é claro, dependendo daquilo que você pode analisar. Por que eu estou bebendo um leite fermentado? Porque esse é o assunto da nossa aula. Aqui a gente contém micro-organismos que vão propiciar o processo de fermentação. É o uso da biotecnologia associado a esses micro-organismos. Aqui a gente tem bactéria, pertencente ao reino monera. Eles podem trazer grandes prejuízos para a humanidade, como principalmente as grandes doenças, tipo tuberculose, a ranceníase, a sífilis, ou auxiliar a gente com um prazeroso alimento como esse. Claro que também existem os queijos, que são outros produtos, mas as bactérias, elas trazem muito mais benefício à humanidade do que necessariamente prejuízo. E para o ecossistema, muito, mas muita vantagem mesmo. Bom, a gente vai trabalhar um pouquinho nessas nossas aulas a respeito de estruturas de bactéria, quem são elas, o que elas fazem, atuação, como elas vivem. Então, teoricamente, a gente vai trabalhar com aquilo que pode ser gostoso, trabalha principalmente na área alimentícia, e também aquilo que não nos dá um pouquinho de tristeza, que é justamente essas doenças. Então, a gente vai, a partir das próximas aulas, analisar um pouquinho mais desse grupo. Para vocês, um beijão e até o próximo podcast. Legenda Adriana Zanotto